Tem gente que tá aí do outro lado, que não é gente que é fraco não, não é gente que na primeira luta já tá retrocedendo não, é gente que é acostumado com guerra, é gente que é acostumado com caminhada, é gente que é acostumado com joelho dobrado, é gente que conhece o que é um impossível, é e tem gente que tá nessa mesma situação dizendo eu não posso sozinho não dar a vadabra sonecanta não é por fraqueza não, é porque a obra é muito grande, é porque a responsabilidade é muito grande, E você sabe que você precisa de ajuda, tem gente olha aqui, que até hoje a tua caminhada é um milagre de Deus, é um milagre de Deus, porque aquilo que você tinha que fazer, porque tem coisa que é pra nós fazermos, tem coisa que é a nossa mão que vai operar, porque foi na nossa mão que Deus botou a autoridade, olha aqui foi na nossa mão que o Senhor, que o Senhor colocou a autoridade, Então tem coisa que é pra gente fazer, rabadabla, só estender a vara e trazer as pragas e lançar as palavras ali na terra do Egito, era coisa pra Moisés fazer, Deus disse Moisés estende a tua vara, Moisés estende a tua mão, Moisés lança a palavra, Moisés pega o pó da terra e lança sobre ela, tem coisa que Deus diz assim, é pra você fazer, E nisso Deus nos dá capacidade pra gente prosseguir, mas chega um momento que tem coisa que Deus nos envia ajuda, você tá entendendo? Tem coisa que Deus nos capacita e verdadeiramente somos nós que fazemos, tanto que tem gente que já perguntou pra Deus e disse, Deus, por que que quando é nessa área sou eu, é sempre eu, coloca eu na frente, sou eu que tenho que fazer, sou eu que tomo essa batalha, sou eu que tomo a frente dessa guerra, Se eu não fizer o restante para, se eu não for pra frente a coisa não funciona, sabe por que? Porque tem coisa que Deus botou a autoridade na tua mão pra você fazer, Tem coisa que Deus te deu a unção pra você operar, então vai ser por intermédio das tuas mãos mesmo, É pra você operar, é pra você fazer, mas chega um período da nossa história, que nós olhamos e vemos que a obra é tão grandiosa, E o projeto de Deus não é pra nós seguirmos sozinho, nós precisamos de ajuda, aqui Moisés em Deuteronômio 1, versículo 9, Ele tá abrindo a boca e tá dizendo assim, eu sozinho não posso levar-vos, eu sozinho não posso conduzi-los, Era isso que Moisés tava dizendo, sozinho eu não posso, o povo é muito grande, existem dificuldades, existem situações que precisam ser analisadas individualmente, E eu não consigo fazer isso sozinho, a nação tem se multiplicado, o povo tem se multiplicado, e cada dia está mais pesado, Moisés entendeu que havia uma necessidade dele ser ajudado, e tem gente que tá aí que já tá entendendo, E talvez tem pessoas que olham pra você e dizem, eu não sei porque que você tá nessa luta tão grande, Você já passou por tanta coisa, já viveu tanta coisa, já superou tanta coisa, já trabalhou em tanta coisa, E agora tá dizendo que precisa de ajuda verdadeiramente, porque o projeto agora é outro, O que era pra você fazer, Deus te capacitou, mas o que é pra você fazer em unidade, em companheirismo, em cumplicidade com alguém, O Senhor vai direcionar a situação pra botar a pessoa certa do teu lado, tem hora, olha aqui, Que Deus vai despertar alguém pra trabalhar com a gente, tem hora que Deus vai colocar alguém na nossa vida pra nos ajudar, Tem hora que Deus vai colocar do lado alguém que vai sonhar como a gente sonha, sabe por quê? Porque tem hora que o projeto não é pra ser feito sozinho, Porque você sabe que sozinho você não vai conseguir, porque você sabe que sozinho você não vai prosseguir, Aí Deus ele manda falar pra você nesta hora, eu vi a tua necessidade, você não vai seguir sozinho não, De canta da blasféria, tô trabalhando dentro da situação pra levantar mãos que te ajudam,